Jaqueline Grochowski, líder da semana em A Fazenda 15, já definiu sua indicação para a 12ª roça do programa. A votação decisiva ocorrerá nesta terça-feira 12 entre cinco participantes, sendo que um deles se salvará na prova do fazendeiro. Durante uma conversa com Márcia Fu durante a madrugada, a influenciadora não revelou o nome de seu alvo, mas expressou confiança em sua escolha. Minha decisão é crucial e estratégica, já está tomada e é inteligente. Apesar do clima amigável entre os competidores, Jaqueline deixou claro que não esquece os acontecimentos passados. Enquanto estiver aqui, seguirei meu coração e farei o que for necessário. A troca de opiniões entre Jaqueline e Márcia revelou um vínculo forte. Ninguém deve interferir. O importante é seguir os instintos. Apesar de nossos desentendimentos, o amor prevalece. Afirmou Márcia. Em meio a esse clima, a fazendeira enfatizou sua determinação e a importância de seguir seus próprios sentimentos. Meu coração dita minhas ações. É o que sinto ser o certo. O amor e a vontade guiam minhas decisões.